Música Falta de muros, cercas de arame em estado precário, lixo acumulado, recipientes com água propícios à proliferação do mosquito da dengue e até restos de um caixão jogado sobre os limites do terreno. Estas foram algumas das situações encontradas no cemitério do Campestre do Menino Deus pelos vereadores que integram a comissão parlamentar de inquérito instaurada para avaliar a situação dos cemitérios sob responsabilidade do município. O cemitério do Campestre é um dos mais humildes dentre os que são administrados pela Prefeitura de Santa Maria. Não é difícil encontrar sepulturas datadas do início do século passado, quando não havia legislação específica nem preocupação ambiental. O local dos sepultamentos fica a poucos metros de córregos, que deságuam bem próximo dali, na barragem do DNOS, um dos mananciais que abastece a cidade. Um cemitério que a gente observa que ele foi construído de forma totalmente, sem planejamento algum, né, numa ladeira aqui. É um cemitério que a gente, aparentemente, ele está abandonado, né, e a função da comissão é essa aí, né, a gente ia apontar todos os erros, é um local de difícil acesso, inclusive, né, e a impressão que a gente, conversando com os vereadores ali, é de repente, já que o município não consegue abraçar de forma efetiva e eficiente, de repente fazer uma parceria público-privada, né, se surgir algum interessado, seria a melhor coisa para o município. Ainda na manhã da quarta-feira, dia 6 de novembro, os membros da comissão parlamentar de inquérito visitaram o cemitério Jardim da Saudade, no bairro Caturrita. A área também não é murada, mas, ao menos, há um serviço permanente de zeladoria. Também há banheiros públicos para os visitantes e container para o armazenamento do lixo, que é recolhido uma vez por semana. Apesar do aviso na cerca, são muitas as sepulturas com recipientes que servem de criatório para os mosquitos, além de túmulos que se tornam verdadeiros reservatórios de água parada. Extremamente preocupante, nós vamos continuar fazendo esse trabalho, identificamos vários problemas que precisam ser resolvidos e nós vamos levar a conhecimento, independente da conclusão ou não do trabalho da comissão, que estará apenas no seu início dos trabalhos, mas nós já vamos levar a conhecimento dos órgãos competentes da prefeitura para que sejam tomadas as providências cabis, principalmente referente ao acúmulo de água parada. Nós pretendemos visitar mais dois cemitérios, Pau a Pique no Passo das Tropas e depois São Geraldo em País. e depois vão fazer a programação nos demais cemitérios ainda de Santa Maria e dos distritos de Santa Maria. Feito todas as visitas, vamos elaborar um relatório onde nós vamos apontar aquelas condições que observamos nos cemitérios e sugestões ao Poder Executivo para que possamos melhorar essa situação. Apoio da Pique no Passo das Tropas e 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 da Pique no Passo das Tropas